Tá vindo primeiro aí, vem que vem tocar. É a rua, é a rua, o fúco é seca. O novo tá vindo lá atrás. É Calanga Azul na parada. Calanga Azul é doido, é piranha, ó. Tá vindo uma rocha do... Tá vindo uma rocha do... Tá vindo uma rocha ali, Heraldo. Tem toda a farinha. Tá vindo uma rocha, Heraldo. É pressão, Heraldo. É pressão, Heraldo. É a rocha. Acelera. 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 Aí tá certo, aí tá certo. Pela fumaça, pela morte é a minha. A rocha negão da farinha, acelera toda nada. Ê, 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 Ê. A rocha negão da farinha. A rocha negão da farinha. A rocha. A rocha é muitão aí. Tá fumaçando muito, Dixi. A rocha negão da... Dali, Dali. Segura Vem com a Langa Azul Que vem, que vem, que vem Solto O cara vai até Caiu 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 eu e a moda Eu caí ali também O cara vai até